O primeiro dia de festa do Mucurici na Rota do Forró foi animadíssimo. Muitas pessoas da região compareceram à festa para curtir os shows que agitavam a galera. A primeira atração a se apresentar foi a dupla Billy Zaidan, que tocou vários sucessos do sertanejo universitário. Além do sertanejo universitário, teve muita moda de viola para relembrar grandes clássicos do sertanejo. A dupla Billy Zaidan contou com a participação dos cantores de uma outra dupla, de Pinheiros no Espírito Santo, os jovens Diego e Rubiano. A gente está trazendo sempre, a gente costuma trazer um sertanejo diferente. Tanto que no nosso CD aqui do Diego e Rubiano, a gente veio com a música na baixa número 4, A Rocha no Balacubá, que a gente gravou com a galera lá de Salvador, Guiguito. É uma rocha misturada com o sertanejo, é estilo diferente. E a gente não busca só trazer o arrocha, como a gente costuma trazer também o sertanejo de batidão e a moda de viola, que costuma acabando sendo uma coisa diferente no nosso show. Vou fazer um pedacinho da nossa música do Arrocha no Balacubá pra você. E vai pro lado, pro outro, mexeu o Balacubá, com a rocha bem gostoso, arrocha até embaixo e vai pro lado, pro outro, mexeu o Balacubá, com a rocha bem gostoso, no Balacubá. Eles cantaram juntos o sucesso Lec Lec, Passinho do Volante, em ritmo de sertanejo. 100%, a gente já esperava essa recepção da galera mesmo. A galera de Mucurici sempre que a gente tocou aqui, em outras bandas, sempre foi essa galera bem receptiva. E graças a Deus não foi diferente com o Bilis Aydan, que agora o trabalho é Bilis Aydan, né? Graças a Deus não foi diferente. É, eu acho que ninguém sabe que eu fui nascido aqui em Mucurici, fui criado aqui pertinho de Itamira. Então é bom demais voltar aqui, não só em Mucurici, mas toda a região aqui que vem, que sempre prestigiou o trabalho da gente, sempre ajudou a gente na nossa batalha, né? Que a gente tá aí na estrada, já tem... Tem que fazer a novinha a dupla, mas já tem quatro anos, já que a gente tá com a dupla. Trabalhando junto, já tem uns dez anos que a gente trabalha junto já, eu e o Bini. Então é bom demais voltar à sua cidade, ver que seu trabalho tá sendo bem reconhecido, que as pessoas estão gostando do seu trabalho, isso é bom demais. E aqui foi uma prova hoje aqui, né? A galera dançou, curtiu o show do início ao fim, isso é bom demais. O público estava curtindo bastante. Essa em si é muito boa, eu sou da terra, mas moro há 12 anos em Vitória. A festa tá perfeita, que continue assim todos os anos. Essa festa é a nossa, já é tradição há muitos anos. E espero que o doutor Oswaldo, esse ano, tá botando pra quebrar. E contamos aí com a colaboração. E muito satisfeito com a visita de todos os que estão participando aqui desse evento. Uma festa bacana, tradicional, eu tô gostando, é a primeira vez que eu vim. Um local, somos demais a festa. O Curitiba tem tudo pra crescer, sempre, todo ano. Vem aí, renovou-se mais que na rota do forró. Vale estar de parabéns. Dá um restaurante de festa. Vários barraqueiros davam assistência ao público. É o caso do barman baiano, que está presente em todos os eventos. A ativa é muito boa, eu tenho certeza que vai superar a meta, entendeu? E a festa tá muito boa, tá bonita. Vai ser bom pra todo mundo, todo mundo vai vender. Tenho certeza disso. E nos camarotes, a curtição também foi garantida. A rota do forró, a participação dela foi muito especial, porque nós tivemos o apoio do corpo de bombeiro, da polícia militar e tivemos também um apoio específico do DETRAN, madrugada viva. Onde nós trabalhamos o abuso de álcool, sem exceder e quem beber não dirija. Então, esse é o compromisso que nós temos com o governo, do estado e o prefeito municipal. A gente tem nossa autoestima de dizer que é de Mucurici e estar presente na festa de Mucurici, onde meu pai já foi prefeito nessa terra e onde a gente tem felicidade de estar aqui presente e festejando essa festa maravilhosa. Agradecendo a doutor Oswaldo, com essa administração maravilhosa e também não pode esquecer da administração anterior do Atanael. Parabéns, que deu a autoestima ao povo nascido nessa terra de Mucurici. E o show mais esperado da noite estava se preparando para entrar e tocar seus principais sucessos. Foi a dupla DJ Maluque e Aladim. Eu espero, e pelo jeito como está lotado, né Aladim? O pessoal aí vai arrebentar no jogo. Já tinha o pessoal no hotel lá tirando foto, show de bola. A galera recebeu a gente super bem aqui. A atração nacional interagia com o público. Tudo correu bem, não foi relatado nenhum problema policial, fazendo o primeiro dia um sucesso. A atração nacional interagia com o público. A atração nacional interagia com o público. A atração nacional interagia com o público. Tchau, tchau.